O atacante Walter pode estar retornando ao Goiás. Sim, é isso mesmo, torcedores. Segundo informação do repórter Mário Ramos, o Verdão tem interesse na contratação do atacante que foi recentemente desligado do Vitória. Aparentemente, Walter tem alguns problemas pessoais, como declarou em seu Instagram, e estava um pouco insatisfeito no Vitória. Por lá, ele atuou quatro vezes, sendo dois jogos pelo Campeonato Baiano, um na Copa do Nordeste e outro na Copa do Brasil, sendo titular em duas oportunidades, contra o Bahia e também contra o Bahia de Feira. Walter atualmente está com 31 anos de idade e é natural de Recife, em Pernambuco. Antes de chegar ao Vitória, tinha passado também pelo Atlético Paranaense em 2020, quando disputou 21 jogos e balançou as redes uma vez pela Libertadores. Além disso, em 2018 tinha atuado pelo CSA e também pelo Paisandu. Em 2019, ele inclusive chegou a treinar no Goiás, estava tudo certo para a sua volta, só que, infelizmente, o exame antidoping foi estendido e a sua volta não foi concretizada no Verdão. Bom, se ele voltar realmente, será a sua terceira passagem pelo Goiás, a primeira delas também na Série B, no ano de 2012, quando Walter foi um dos artilheiros do Goiás e conquistou o título da segunda divisão. Em 2013, também foi um dos melhores jogadores da Série A do Brasileirão. Após isso, rolou para o Fluminense, Atlético Goianiense e Atlético Paranaense e voltou ao Goiás em 2016, deixando o Verdão no início de 2017, após uma agressão com o goleiro Matheus, no início daquela temporada. Infelizmente, não retornou mais. Bom, se tudo der certo, Walter poderá retornar ao Goiás, que no momento não conta com nenhum centroavante de ofício em seu elenco. O que pode se assemelhar a isso é Vinícius Lopes, só que é um jogador que tem mais característica pelas beiradas do campo. Na sua opinião, o atacante Walter seria uma boa contratação para o Goiás? Outro nome que também está muito próximo de chegar à Goiânia é o treinador pintado. Luiz Carlos de Oliveira é natural de Bragança Paulista no interior de São Paulo. Iniciou sua carreira como treinador nas categorias de base do São Paulo e também passou pelo América Mineiro, o Paraná, o Náutico, o Figueirense e, por último, está atualmente na Ferroviária, onde está trabalhando no Paulistão desse ano. Bom, seu grande destaque como treinador foi defendendo o Juventude no ano passado, onde que, com o elenco que, convenhamos, o Juventude não estava entre os cogitados a subir a Série A, ele conseguiu promover a equipe gaúcha à primeira divisão, treinando 46 vezes com 20 vitórias. Não conseguiu um acordo com a diretoria e acabou deixando a equipe trabalhar no Campeonato Paulista. Agora, segundo informações do repórter Thiago Menezes, o treinador de 55 anos de idade está muito próximo de assumir o comando do Verdão para a Série B. Na minha opinião, é um treinador muito bom e, com certeza, o melhor nome que poderíamos ter visando uma Série B, já que ele conhece muito bem essa competição que iremos disputar. Dando sequência ao nosso giro de notícias, podemos falar de uma acusação sofrida pelo meia Miguel Figueira pela diretoria do Vila Nova após o Clássico do último domingo. Bom, a equipe colorada alegou que o gesto obsceno que o jogador mostrou para os supostos dirigentes do clube após o término da partida foi algo que poderia ter causado maiores danos após o jogo. Inclusive, o clube levou a procuração ao STJD. Bom, mas a princípio, eu acho que isso não deve realmente deixar o Miguel Figueira fora de muitos jogos, visto que o Vila Nova também sofreu recentemente com essas punições do Alain Mineiro, que foi um caso muito mais sério, e que, inclusive, o Goiás amenizou a sua pena, realmente não estava querendo deixar o Alain Mineiro fora de tantos jogos assim. No máximo, o que vai acontecer é ele pegar um gancho de um ou dois jogos, mas acredito que isso, inclusive, poderá passar batido. Bom, e essas foram as principais informações dessa terça-feira no Goiás. Eu quero que vocês deixem aqui nos comentários se você realmente aprova a contratação de Walter e também do técnico pintado para essa Série B do Brasileirão. Você acha que quais peças serão fundamentais para a gente realmente chegar forte nessa competição e buscar o acesso à Série A. Bom, eu agradeço de coração por você que assistiu até aqui no final e falou com vocês. Foi o Guilherme. E até uma próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu!